O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa quando um pedacinho de gente que cabia em minha mão Transbordou de amor meu coração E tudo em mim mudou, bem melhor que ontem com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê, só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar, quando surgir o assunto namorar Eu sei que ainda é cedo, eu juro, dá medo Mas vou estar contigo, pois sou teu pai e teu melhor amigo Quando acordar e não me ver, fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger, vou estar fazendo mesmo por você O meu mundo azul tá completamente cor de rosa